Bem-vindos em Lugano. Eu sou a Rafaela Perucchi. Bem-vindos em Lugano. Bem-vindos a Lugano. Bom, eu me formei em desenho textil na Suíça no final dos anos 70, 78, 79. E, na verdade, essa é a minha profissão, designer textil e estilista. Logo após a chegada no Brasil, que foi em 1981, eu posso dizer ter começado a trabalhar nesse ramo e continuo até hoje mais ou menos dando consultoria, mas sempre fui ativa como designer textil. No Brasil, tive a oportunidade de desenvolver várias coleções, tanto para decoração como para moda. e algumas delas ganharam prêmios, viajaram em exposições. Essa é uma parte do resultado do meu trabalho como designer textil no Brasil. e aqui tenho uma série de estampas, três estampas, com as quais eu ganhei o prêmio Design do Museu da Casa Brasileira em 1996, com um desenho inspirado na tribo indígena Assurini, nos tetos de palha das cabanas. Uma das minhas atividades preferidas são as ilustrações. Essa, gostei particularmente de fazer, foi pioneira no seu estilo, feito em 1987 para a Vogue e foi um dos primeiros editoriais apresentados sob forma de ilustração e não foto. Fócula. Foram 27 anos de colaboração com a Vogue. Comecei como produtora, depois me tornei editora de foto, para finalmente me firmar como editora de estilo para todos os títulos. Entre todas as Vogue, a minha preferida, o meu xodó, foi a Vogue Joias. Essa foi inclusive a minha primeira edição, a participação da primeira edição e a minha primeira capa. Uma curiosidade, esse editorial foi feito todo no meu apartamento em São Paulo, na Avenida Paulista. A colaboração e participação de fotógrafos fantásticos, os melhores do Brasil, naturalmente contribuíram para um resultado maravilhoso. Uma outra particularidade, um privilégio, na verdade, foi ter participado dessa edição com a participação do artista plástico americano John Drake Moore, que cedeu os seus fantásticos quadros e que eu conhecia porque morava em Lugano. A edição era sobre... o título era Erótica. Esta é uma das minhas capas preferidas. foi uma edição criada especialmente para representar o Brasil, em Basel, na Feira da Alta Joalheria Internacional. Um hobby, que era, na verdade, uma brincadeira, que eu tenho desde pequena em fazer ilustrações de bichos, de pessoas engraçadas, para não serem mostradas, acabou se tornando uma atividade que eu estou desenvolvendo até hoje, inclusive aqui na Suíça, em Lugano. Sabe a falar sobre isso? E aí Abertura